Bate bola com Gustavo Doria Filho Uma coisa que me chamou a atenção durante a pandemia foi a companhia ter um olhar muito cuidadoso na preparação desse corretor, no terminal que já trabalhava com vida e olhar para esse cara que trabalhava com massificado e alto e falar assim, como é que a gente vai ajudar esse cara a voar? E trazer do R para o vida e dar para o que está no vida e saúde a chance de ser um indicador de negócios financeiros Isso eu gosto muito, que isso é potencializar canal que você já tem é ganhar um dinheiro com o que está em casa E eu sei que a companhia fez um investimento significativo na parte de capacitação Compartilha para a gente um pouco como é que está isso dentro da gestão, Ricardo Bate A gente fez, e isso já é uma realidade existente dentro dessas mudanças que vêm acontecido que é essa plataforma de capacitação dos corretores A gente já tinha várias iniciativas de formação do corretor nova geração e desenvolvemos recentemente a plataforma que chama Para Saber para poder gerar mais educação, mais conteúdo para poder também contribuir para a formação dos nossos corretores E também, mais recentemente, conectando com essa questão da Orama que eu comentei essa plataforma também, que é uma plataforma onde a gente tem o canal para poder fazer a indicação e o referenciamento das indicações pelos corretores para produtos de investimento Então, o pilar de educação, Gustavo, é um pilar muito fundamental para a gente Ele é um pilar que a gente acredita Ele é um pilar que vai ajudar as pessoas a terem mais consciência Usando de novo o exemplo da Orama, que prega a democratização do investimento A democratização só acontece na medida que você tem educação Na medida que você tem formação, na medida que você tem acesso a conteúdo Na medida que você tem uma plataforma aberta ao mesmo tempo sendo provedora de conteúdo A gente acredita nesses valores e a gente também quer ser um provedor de conteúdo para poder apoiar os nossos corretores na formação para o caminho que eles desejarem seguir Seja no caminho de maior fortalecimento, no caminho da digitalização No caminho da maior especialização em linhas novas de negócios Mas também na oportunidade de desenvolvimento de novas fontes de receitas e indicação para os seus negócios Então, a gente acredita muito nisso E lembrando, de novo, a educação é um componente importante A gente tem que trazer, da mesma forma que investimentos E a gente tem, de novo, uma gestora de investimentos bastante destacada A filosofia do investimento como um planejamento familiar, pessoal, de longo prazo Ele tem que considerar que você vai investir como uma filosofia Direcionando a parte da sua renda E não fazendo um conteúdo de você investir apenas o que sobra da sua renda Essa é a maior filosofia de você conseguir enraizar Ou tornar permanente um propósito de longo prazo De educar as pessoas para a cultura da poupança Para a cultura do investimento, pensando no longo prazo Para os seguros, é a mesma coisa O seguro não pode ser percebido como uma despesa Ele tem que ser percebido como uma proteção integral das pessoas No contexto de um planejamento financeiro Sendo, no nosso caso, dentro desse conceito integral Sim, um conceito de proteção física Um conceito de proteção mental Mas também um conceito de proteção financeira A gente quer ter mais agilidade A gente quer ter mais acesso A gente quer que o corretor seja mais ouvido Dentro dessa parte de definição de produto De estratégias de preço Bate bola com Gustavo Doria Filho